Juntou a fome, com a vontade de comer Nós se combina, eu tô tarada, ela é tarada No hotel entramos no meio dia, saímos de madrugada Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Tipo martelo e madeira, eu dando várias marteladas O meu tipo ardendo de topeca, saindo fumaça Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Eu saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada É mais uma do patê, mandando pra todas danada Senta danada Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Eu saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Caí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Caí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Nós se combina, eu tô tarada, ela é tarada No hotel entramos no meio dia, saímos de madrugada Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Tipo martelo e madeira, eu dando várias marteladas O meu tipo ardendo de topeca, saindo fumaça Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Eu saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada É mais uma do patê, mandando pra todas danada Senta danada Saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Eu saí com o pau fino e ela acaba o cito inchada Rodrigo Marques, o mais rosto que tá ter Vai segurando